Olá a todos do canal, Adriana Araújo, muito boa tarde galera, não sei que hora que é agora, estamos ao vivo, boa tarde ainda que é 5h41, estamos ao vivo para todo o Brasil e a Vânia se pronuncia sobre a gravidez da Kelly, tem um canal aí que a Vânia falou dizendo que a filha dela está grávida e a Vânia pegou e jogou tudo no ventilador e desmentiu esse canal aí que inventou mentiras sobre a Kelly, a filha da Vânia do Salgado e desejo toda a felicidade para a Kelly, tem que ser feliz mesmo, tem que ser feliz e a gente que é a felicidade do próximo e muita gente está inventando mentiras, né? Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, tá bom? Vamos ver aqui a nossa conexão para ver como é que vai ficar, tá certo? Duas pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, três pessoas agora, deixa o povo chegar para a gente comentar sobre esse assunto, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que estão chegando agora, tá certo? E a gente está falando sobre a Vânia dos Salgados, né? E Kelly, e a Vânia faz um desabafo aí, né? Que o pessoal em um canal aí está falando que a Kelly estava grávida, né? Mais uma vez esse canal mentiroso, né? Foi desmitido pela Vânia dos Salgados, né? Que falou que a Kelly estava grávida, mas a Vânia desmitiu esse canal fake, né? Que comentou aí sobre a Kelly, né? E ela vai se juntar com o Mikael, né? A gente deseja toda a felicidade do mundo para a Kelly, só que ela quer parar os estudos, né? Eu aconselho que ela não pare com os estudos, né? Termine os estudos, faça uma faculdade para ter uma parte de uma profissão, né? E que também, se eu fosse ela, também abria um canal, né? Para mostrar o dia a dia do seu casamento, tá certo? Quatro pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, vá deixando seu like, que é muito importante para o canal Adriano Araújo, tá certo? Deixar o pessoal chegar, tá certo? Para a gente comentar sobre mais esse assunto polêmico, né? Da gravidez da Kelly, né? Que foram falar aí no canal mentiroso, né? No canal mentiroso, falando que a Kelly estava grávida e a Vânia veio a público e desmitiu e a Kelly fez o teste de gravidez, né? Tem aquele testinho da farmácia que a mulher faz para saber se está grávida ou não, tá certo? Eu não sei como é que está o sinal, se está bom, se está ruim, tá bom? Mas estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, tá certo? Pelo canal Adriano Araújo, tá certo? E a Vânia trouxe em primeira mão essa notícia bombástica sobre a fake news, né? Que a Kelly estaria grávida e foi desmitida aí pela Vânia dos Salgados, né? Ela falou, fez o teste, a Kelly, né? E desmitiu esse canal mentiroso, né? Que não vale nem a pena você falar o nome, né? Não vale nem a pena citar o nome porque a gente sabe que é mentira, né? E tem muita gente que acompanha, né? Tem muita gente ainda que acompanha esse canal mentiroso que nem falou a Vânia dos Salgados, né? Que foi falar, enchendo, falando, dizendo que a Kelly está grávida e a Vânia veio a público e jogou tudo no ventilador e a Kelly não está grávida. O que eu desejo, né? A felicidade para a Kelly, tá certo? Para o Micaelo, né? E seja um cara trabalhador, um cara guerreiro, o importante é ser feliz, né? Só que eu aconselho para ela não parar de estudar, né? Ela não tem que parar de estudar, tem que continuar os estudos, terminar os estudos, fazer a faculdade, né? E cuidar da casa, dá, sim, né? Porque tem um vale de transporte, né? Tem um transporte, o ônibus que pega na porta e dá para estudar em Raizabel, né? Eu aconselho que ela não... os seus estudos continuem... continuem para a escola para termos estudos, né? E se eu fosse ela também, abriria um canal para mostrar o dia a dia dela, né? Ela vai se ajuntar, a Vânia já alugou uma casa, né? Para eles morarem, né? E sempre apoiando, né? E eu também apoio, né? O importante é a pessoa ser feliz, né? Apesar de ser de menor, né? Mas aqui ela já tem experiência já de uma mulher, né? Já tem a responsabilidade de cuidar da casa, que nem a Vânia falou que ela ajuda na casa, né? Arrumar a casa, fazer as obrigações da casa e isso é bastante bonito que já tem um homem de 15 anos, já tem a responsabilidade de cuidar de uma casa, né? E se ela quer, né? E se for prender, não vai ter jeito, né? Se for prender, segurar, não vai ter jeito, vai fugir e aí não dá para segurar. O importante, se o cara é um cara trabalhador, né? Um cara guerreiro, né? Que trabalha, que tem a responsabilidade também, por que não apoiar, né? Quem somos nós para julgar? Três pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo, tá certo? Galera, dê sua opinião abaixo, ativa o sininho, tá certo? Para não perder nenhum vídeo aqui do canal Adriano Araújo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima conexão, se Deus quiser. E felicidade para o Mikael e Kelly, tá bom? Valeu, aquele abraço. E ihараeus dois, tá certo? E assim, dê sua opinião abaixo, né? Sein o vídeo, tá certo? E assim, o vídeo, ó espero Isfac acá, tá certo? erzähihi pra gente, tá certo? E assim, dê nossa opinião, tá certo? E aí, tá certo? Tá certo? E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.